E aí galera, beleza? Tudo de boa? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? O carro da Jovem Pan aqui. Eita, o bichãozão é bruto. Galera, esse vídeo aqui, ó, é um vídeo que eu vou explicar pra vocês o que me inspirou a fazer um autovlog. Eu fiz um vídeo falando por que eu filmo, por que eu faço motofilmagem. Existem vários e vários fatores. Como foi que eu comecei a gravar, por que, vivi de quem e tal. Solta a vinheta aí. Hoje em dia a gente vê aí inúmeros, inúmeros, inúmeros pessoas fazendo motovlogger, né? E muitos motovloggers, eles buscam quantidade, né? Quantidade de inscritos, quantidade de visualizações, quantidade de tudo. De curtidas e tal. E como vocês sabem, meu intuito não é isso, cara. Entendeu? Eu procuro passar muitas vezes o que eu penso, o que eu faço, o que eu sou. E eu comecei a fazer motovlogger e depois que eu vi o vídeo, vi um cara que é o pioneiro. E foi um dos primeiros, se bobear, foi o primeiro cara. Foi o cara que inventou o motovlogger no Brasil, né? Que é o Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez é... É o cara que inventou o motovlogger, é o que trouxe o motovlogger pro Brasil. E por diversas e diversas vezes eu vi Carlos Gonzalez filosofar, velho, em cima da moto dele. E o primeiro vídeo que eu vi do Carlos foi simplesmente o Drive My Life. Uma coisa que eu nunca vi nenhum motovlogger fazer. Ativei o grau de pensamento que o cara tem, o grau de criatividade, né? E o primeiro vídeo que eu vi dele foi esse. Então, depois desse vídeo, eu passei a assistir os vídeos dele, né, cara? Os antigos e se bobear, eu já vi todos os vídeos dele. E eu achei muito legal, cara, sacou? Muito bacana mesmo. E eu pensei, cara, será que rola eu fazer também? E já existia motovlogger em Manaus. E eu fiquei naquela, pô, deve ficar massa, cara, deve ser legal, deve ser bacana. E comecei a fazer. Logo no início não foi muito fácil não, primeiro porque... Não é questão nem de abrir uma conta no YouTube. Isso é a coisa mais simples do mundo, de graça. Ninguém paga nada pra abrir uma conta no YouTube. O lance maior foi tu andar com a câmera no capacete. Essa foi a coisa mais estranha que eu já vi. É. Até então eu usava uma câmera no queixo do capacete. No queixo tão frontal. Checava aquela coisa louca assim na frente, aquele negócio pra me dar um e tal. Comprei uma câmera assim, assim, baratinha, né? Pô, filmava pra cima e pra baixo e tal. Lógico que nunca me dava, ó, 300 mil visualizações. Até porque eu nunca busquei isso. E eu comecei a produzir os vídeos e tal. Fazia os vídeos direto e tal. De vez em quando tava postando os vídeos. Aí foi quando eu comecei a engrenar mesmo. Comecei a ver vídeo do Fabinho, vídeo do tiozão, vídeo de um e outro lá e tal. O cara deixou no vácuo aqui, mano. Passou esse nó vermelho. E eu comecei a ver vídeo dos caras. Eu comecei a pegar gosto pela coisa. Aí comecei a fazer vídeo. Aí mudei de posição a câmera. Botei em cima do capacete. E chamava bem mais atenção, né? Comecei a meter bronca. Sem medo e ser feliz. Aí eu metendo... Aí quando, de repente, eu resolvi... Inovar. Comecei a editar os vídeos e tal. Fazer um negócio diferente. Aí quando eu comprei a primeira GoPro. Comprei a GoPro. Fiquei utilizando a GoPro durante um bom tempo. Comprei ela usada. Aí a GoPro simplesmente deu problema. Aí fiquei um tempo sem fazer vídeo. Aí comprei a SJ4000. Mas a qualidade não era tão boa. Porque a minha não era boa. Não era tão legal. A minha era fake, né? E aí comprei essa daqui. Que é a RD 990. Que pra mim a qualidade é perfeita. Pra mim a qualidade é ótima. Não tenho o que reclamar. Então, o Gonzalez foi o cara que realmente me inspirou a fazer o motovlog. Até hoje eu sigo o cara. Eu vejo os vídeos do cara. Comento nos vídeos do cara. E eu acho top, cara. Eu acho legal. Eu sou satisfeito com os poucos inscritos que eu tenho. Entendeu? Eu sou inscrito de... São amigos mesmo, né? E se inscreve no meu canal. Pessoas que vêm de vídeo de boa. Sempre estão lá trocando ideia comigo. E isso é bem legal. Isso é bem bacana. Viva em quadro já, né? E aí, galera. Foi quando o negócio fluiu mesmo. E aí eu tomo até hoje. Hoje a câmera fica do lado do capacete. Vou ali no PDV do meu amigo Samuel. Tenho um documento lá e... De lá a gente se manda pra concessionária. E aí eu quero agradecer mesmo, cara. A vocês aí que são inscritos do meu canal. Vocês que são... Os meus amigos. Como eu falo, eu não tenho inscritos. Tenho amigos. Não preciso de quantidade de inscritos. Não adianta botar um milhão de inscritos lá. E se não fazem nada. E sim, prefiro meus amigos que... Sempre comentem e assistem meus vídeos. Então é aqui que eu paro. E aqui é o que finaliza o vídeo. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Aquela ninjinha ali toda personalizada. Muito show, velho. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos na paz aí, falou? Deus abençoe cada um de vocês mesmo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.